Pessoal, vamos lá! Encontramos aqui uma explicação super legal para aquele exercício dos times de vôlei. Para realmente entendermos o que aconteceu ali, precisamos falar sobre as diferenças entre combinação e arranjo. Então veja só, vamos dar um exemplo, arranjo de 5, 3 a 3. Você se lembra que arranjo nós usamos quando a ordem é importante. Então eu sou o primeiro da fila, outra pessoa é o segundo da fila. Isso é uma possibilidade. Se trocarmos a ordem, nós contamos como mais uma possibilidade. Portanto, o arranjo tem um maior número de possibilidades. Qual é a fórmula? O de cima fatorial dividido pelo de cima... Na verdade não é o de cima, né? É o primeiro fatorial, dividido pelo primeiro menos o segundo fatorial. Certo? E quando nós temos combinação? Por exemplo, combinação de 5, 3 a 3. Nós teremos exatamente o arranjo aí. Mas embaixo tem também o segundo número fatorial. Certo ou não? Vamos destacar este número aqui. Por quê? 3 fatorial, se nós pensarmos um pouco, é a mesma coisa que permutação de 3. Certo? Então nós podemos escrever que a combinação de 5, 3 a 3 é igual a 5 fatorial, dividido por 2 fatorial. E no lugar de 3 fatorial, vamos escrever permutação de 3. Combinado? Mas note que 5 fatorial dividido por 2 fatorial é o mesmo que o quê? É o mesmo que o arranjo de 5, 3 a 3. Portanto, vamos substituir combinação de 5, 3 a 3 é o mesmo que o arranjo de 5, 3 a 3, dividido pela permutação de 3. Olha que legal que nós acabamos de descobrir. Vamos escrever aqui. Combinação de 5, 3 a 3 é igual ao arranjo de 5, 3 a 3, dividido pela permutação de 3. Faz sentido isso? Então o arranjo é quando a ordem importa, são muitas possibilidades. E para nós falarmos, olha, eu quero que a ordem pare de importar. É só nós dividirmos pela permutação do número de escolhidos. Certo? Muito bem, vamos para um próximo vídeo para aplicarmos esse conhecimento naquele exercício.